Música Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal E hoje aproveitando a nossa trip aí pelo País de Gales Nós vamos mostrar pra vocês a cidade de Cardiff Cardiff é a capital de País de Gales E olha só onde a gente já está, começando a abrir nesse vídeo Já no castelo, bem no centro da cidade Acompanhe aí que a gente vai mostrar tudo pra vocês Música Música Bom, essa daqui é a visão do castelo por fora Lembra muito né, filme, coisas medievais Parece um forte E aqui já é o centro Ali pra baixo tem um estádio de futebol A gente vai ver se a gente consegue ir lá Música Pessoal, a gente está aqui ó, no meio do castelo Meu, é muito incrível isso daqui Realmente acredito que pela imagem é difícil de ter a noção Mas é muito bonito, é muito da hora Olha só Tem um castelo, dá pra entrar naquele castelo que tem ali Custa 15 libras pra você fazer a visita O castelo aqui no centro de Cardiff é a atração mais famosa da cidade Música O país de Gales tem mais de 3 milhões de habitantes É um pouquinho maior do que Brasília em habitantes E a população de ovelhas é 4 vezes maior do que a população de humanos O país possui 1400 quilômetros de costas E eles tem duas línguas oficiais Que é o inglês e o galês E apenas 20% da população fala galês Outra coisa legal é que as placas aqui elas estão todas em inglês e em galês No alfabeto galês eles não possuem as letras K, Q, V e Z A bandeira do país de Gales ela é a bandeira mais antiga em uso do mundo O país de Gales ela tem a cidade com o maior nome do mundo Eu não vou me arriscar a falar porque com certeza eu ia errar Mas o Fih vai colocar aqui pra vocês saberem A cerveja em lata que é sucesso no mundo todo foi inventada aqui em País de Gales A primeira mensagem de rádio do mundo ela foi transmitida aqui no País de Gales e a mensagem foi Are you ready? E aqui foram feitas vários filmes, várias séries E uma das séries bem famosas é o Doctor Who Foi toda filmada aqui em País de Gales E o último filme do Harry Potter Harry Potter e as Relíquias da Morte foram gravadas aqui em País de Gales O rugby é o esporte mais popular do país As maiores e mais rápidas tirolesas da Europa está aqui em País de Gales Primeiro cheque de 1 milhão de libras ele foi assinado aqui em Cardiff no País de Gales A bebida Jack Daniels ela só é americana porque o avô dele se mudou para os Estados Unidos Senão ela seria galês O príncipe Charles que é o filho da Rainha Elizabeth da Inglaterra ele é o príncipe aqui do País de Gales O mito do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda se passa aqui em País de Gales Como a gente já está dentro do Reino Unido, País de Gales faz parte do Reino Unido Não passamos por nenhum tipo de imigração, foi tranquilo, só seguimos viagem normalmente Outra coisa também, não trocamos a moeda A moeda é a mesma, é a libra esterlina também, é o que eles usam aqui Outra coisa legal pessoal é esse castelo, ele é datado 55 antes de Cristo Isso é tempo, hein Bom turma, estamos chegando agora aqui no estádio de futebol Meu, é bonito hein, olha só Esse estádio aqui de Cardiff, ele é um dos cinco estádios do Reino Unido todo A receber cinco estrelas pela UEFA E uma boa parte dos jogos de 2012, das Olimpíadas de Londres, foram feitas aqui Pessoal, a gente acabou de comer, agora a gente está planejando aqui na Baia de Faia Quase isso, quase isso Então agora, a gente está aqui na Baia, é como se fosse o porto né, de Cardiff E a gente inventou de rodar aqui ó, vamos subir Uh, o vento nunca está ao meu favor Alguém já está com medo aqui? Amor, é só... Tu, a gente vai? Vai? O Arthur é bem radical hein, ó Ele vai subir Ah, o Lu inventou da gente subir aí ó Vamos ver E a gente subindo Olha a gente subindo Olha a gente subindo Olha a gente subindo Olha a vista, nossa vista que lindo Olha essa vista Rapaz Olha a vista que lindo Olha Nossa, é que lindo Coisa Bom, acabamos de descer O Lucas ficou rodando tal negócio ali que parecia que ia desrosquear lá a cabine da gente Mas é bacana né Mas é legal porque você vai rodando a cabine, então você consegue ver todos os ângulos da cidade Porque você que escolhe é bacana, é legal Curtiu? Curtimos Ó, a doçarina Vai doçarina, vai doçarina Olha o que vocês verem Fui subir um degrau ali pra tirar uma foto Acabei com o meu passeio Calça novinha Calça novinha, pior que não dá nem pra virar shorts Olha É impossível ficar de cabelo arrumado hoje É realmente, tá impossível de ficar de cabelo arrumado hoje Bom pessoal, então esse foi o nosso tour aí por Cardiff aqui em País de Gares A gente tá finalizando o vídeo aqui dentro do carro porque como vocês viram tá impossível lá fora E ó, tá muito frio, muito frio mesmo A gente já pegou muito frio na Inglaterra Mas hoje, sem brincadeira, tá demais E lembra de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Então, ficamos por aqui e você deixa seu like aí Se inscreve no canal porque em breve tem mais vídeo legal Mais vídeo legal E aí